Coração Esmeralda, João André está perto da verdade. Mamãe lucha? Ela é minha mãezinha querida. Beatriz é minha filha. E Fernanda deixa sua mãe desconfiada. Com quem estava falando Fernanda? Hoje, às sete e às dez e meia da noite. É que tem um homem que está paquerando ela. Um homem que está brincando com ela. Um homem que está jogando com ela. Coração Esmeralda, na TV Aparecida.